Iniciativa de uma cidadezinha do interior de São Paulo está mudando a vida de mulheres que nunca tiveram onde morar. Com a mão na massa, elas estão construindo sozinhas as próprias casas. Esse não costuma ser trabalho de mulher, mas essas garotas romperam barreiras e preconceitos. Elas aprenderam o ofício de fabricar tijolos, uma atividade que exige muito esforço físico. É difícil porque é pesado, vai do corpo também, tem corpo que não acostuma com o peso. Entre preparação da massa e prensagem, daqui saem 500 tijolos por dia. Parte da produção é vendida e gera renda para mais de 20 mulheres atendidas pela ONG Lua Nova, em Araçoiaba da Serra, na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Cada milheiro é vendido por 350 reais, mas a pequena fábrica surgiu para transformar em realidade algo que parecia um sonho para elas. A oportunidade de ter uma casa própria. Eu morava com a minha mãe, né? Minha mãe tem a casinha dela, só que não é a mesma coisa, né? A gente sempre quer ter a casa da gente, né? Não tem que pagar mais aluguel. Viver de aluguel é muito ruim, porque fora que é um dinheiro que vai e não volta mais, é uma coisa que não é sua. Você vai ter que arrumar alguma coisa, mas você sabe que não vai ficar para você, que não é seu. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de maio. As 14 casas serão distribuídas de acordo com o tamanho da família. As mulheres com mais filhos vão ficar com as moradias maiores. São 14 casas com um ou dois quartos, cozinha e banheiro. O condomínio ainda vai ter playground e uma horta. Só vão morar as mulheres atendidas pela ONG e os filhos delas. Por isso, são elas mesmas que vão definir as regras de convivência. Projeto para 2008 de construir mais dois condomínios, né? Um primeiro condomínio com 15 casas, 2009 mais um condomínio com mais 15 casas e assim vai. Desde baixo, desde o alicerce até em cima, fui eu que construí com minhas próprias mãos.